E ora boas pessoal, daqui foi o Ultimate e hoje trago-vos aqui um vídeo diferente ao canal. Hoje eu decidi pôr aqui um top 5 de stickers no CSGO. Eu não vi ninguém cá em Portugal a fazer isto, portanto decidi trazer isto. Basicamente os stickers estão organizados por preço e do mais caro para o mais barato. Eu decidi só fazer 5 porque se vocês pesquisarem vocês vão encontrar centenas deles, centenas se calhar não digo, mas umas dezenas que valem a pena e que compensam e que são stickers bons e caros e vou deixar o meu gosto um pouco de parte porque eu sendo sincero, estes stickers, alguns deles eu acho que são bonitos, mas para mim não são os melhores do jogo e isso depois pode ficar para um vídeo seguinte que eu vou fazer a falar de stickers e a minha opinião acerca deles porque muita gente me pergunta se eu dou overpay, se eu acho que vale assim tanto mais os stickers e depois disso vai ficar para este vídeo onde eu vou responder esse tipo de coisas. Hoje eu vou-vos trazer aqui somente o top 5. Basicamente o top 5 de stickers são todos da Katowice ou Katowice ou acho que é Katowice e eu vi um youtuber português qualquer a dizer Katowice e está certo, portanto já. Mas pronto, basicamente os stickers mais caros mudam sempre do primeiro para o segundo, do segundo para o primeiro, esses estão sempre a mudar porque os que existem são só no APS 500 sim porque os stickers mais caros não são vendidos no market, óbvio, vocês sabem, mas pronto, se vocês não soubessem o que estou a dizer. E começando aqui do mais caro para o mais barato, pelo menos de momento, como eu já vos disse, pelo menos o primeiro e o segundo mudam muito facilmente, portanto se vocês chegarem lá e o primeiro também, o segundo também, o segundo também, o primeiro, está disponível por 4.905 euros, isto não são dólares, são euros, o que dá uma totalidade de nada mais nada menos do que 2.500 chaves. O sticker só está a venda no APSkins e existem muito poucos, mesmo que vocês vão o APSkins ver, só tem tipo 4 ou 5, não existe mais que isso e é uma coisa muito rara, até porque estes stickers agora já não se conseguem, pelo menos acho eu. Para o segundo sticker mais caro de todos, nós temos aqui um sticker do Zybaipower, que era uma equipa que eu gostava muito, que infelizmente, pronto, agora já não joga e a maior parte deles já nem pode jogar mais no cenário competitivo de CSGO, por causa de uma cena que houve, mas isso é outro tanto, que basicamente custa 4.281 euros, também é um preço completamente absurdo, todos estes que eu vou falar são preços absurdos que eu nunca na vida pagaria por um sticker, mas pronto, se eles é que sabem o que é que fazem, não é? Que está disponível no APSkins por esse preço que eu vos falei, que se traduz em 2.182 chaves, é um preço também muito gigante, só de vocês com 2.000 chaves compram este mundo e o outro. Para terceiro, nós temos aqui já uma diferença bruta, se vocês se lembram que o segundo custava 4.200 euros, e este já só custa 1.382, 1.382 como se fosse pouco, mas não, é muito na mesma, mas é bastante menos, é o sticker dos Reason Gaming Hollow, também da Katowice 2014, o que custa cerca de 7.500 euros ou 1.382 euros, mais uma vez, também só está disponível no APSkins, estes só se chamam de estar disponíveis no APSkins, praticamente, de certeza, e não há preço estimado na Steam, porque simplesmente não se vendem. Para quarto, nós temos o sticker dos Navi, Natus Vincere, Hollow, da Katowice 2014 também, que podem consegui-lo por 1.324 euros, o que dá uma totalidade de 675 keys. É absurdo, o sticker é bonito, mas fónicos, ok, é PNG, mas mesmo assim, pá, um JPEG para um PNG não pode ser uma diferença de tão grande preço, caraças. E em último, e a fechar este top 5 stickers mais caros, pelo menos da atualidade, está o sticker dos Vox E-Minor Hollow, também da Katowice 2014 também, que custa 1.052 euros ou umas 536 chaves. É bonito e eu gosto bastante deste sticker também, mas, mais uma vez, repito, é um preço exorbitante para um sticker, seja para uma arma, eu acho um preço abusado, mas não vou dizer que não pagaria por uma arma, agora por um sticker acho uma coisa mesmo surreal, mas pronto, é bonito, o sticker tem de ser dito. E bem pessoal, é basicamente isso, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, já sabem o que é que têm a fazer, têm de descarregar aí o vosso mega gosto, que é uma coisa que me motiva imenso a continuar e a fazer mais vídeos deste tipo. Deixem-me dar-me seus stories aí nos comentários, que eu agradeço-vos imenso, e isso ajuda-me muito, porque às vezes eu estou sem ideias para gravar, porque quero trazer um conteúdo interessante e diversificado para vocês, dentro do CSGO, como é óbvio, mas diversificado a nível de assuntos e conteúdo. E vocês podem me ajudar muito nisso, aí simplesmente deixando uma ideia nos comentários. É basicamente isso, digam também nos comentários todos vocês qual é que é o vosso sticker favorito, que eu vou ter todo o gosto em ler e em saber qual é o sticker favorito de vocês. E é basicamente isso, League of Ultimate, até o próximo vídeo. E... PUM!